InfoDV apresenta mais um tutorial Fala pessoal, novamente, João aqui trazendo mais um manual para todos Então pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês como fazer para rastrear uma encomenda que vocês colocaram no correio Eu estou esperando que alguém colocou através do site qualoperadora.info Que é aquele site que eu trouxe o manual aqui para o canal de como fazer para descobrir o número de uma operadora Como fazer para descobrir a operadora que uma pessoa utiliza antes de ligar Então esse site, além de ter essa opção de descobrir qual é a operadora que a pessoa utiliza Tem também a opção de consultar objetos do correio, a sua encomenda do correio Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui, vou abrir o meu navegador Eu vou abrir o Opera, mas pode ser no Chrome Esse site funciona tanto no computador e no celular Só que eu vou abrir pelo Opera, porque como esse site tem anúncio e o Opera não tem anúncio Então eu vou abrir por ele 22 horas Esperar o Opera carregar Bom, aqui pessoal Eu vou pesquisar ou digitar endereço Eu vou dar o estoque aqui Bom, abriu o teclado Eu vou colocar só a primeira letra do site Porque como eu já abri esse site, então ele já está memorizado aqui no histórico do navegador Então o nome do site é qualoperadora.info Então eu vou apertar a letra aqui Viu? Qualoperadora.info Agora eu vou clicar aqui para pesquisar para carregar a página Ir Esperar carregar Pronto, já foi Ó, aí aqui tem aí Essa opção aqui de DDD mais número foi aquele outro manual que eu trouxe para o canal De como fazer para descobrir aí a operadora que a pessoa utiliza varrendo mais Aqui ó, quer rastrear sua encomenda Eu vou varrer mais Ó, rastreamento correio link Eu vou clicar aqui nessa opção Bom, a página já carregou Agora eu vou varrer aqui ó Até a opção para eu poder colar o código Hoje eu tenho um código aqui na minha área de transferência Que um amigo meu comprou Um objeto lá, ele comprou um produto E já chegou na casa dele E aí, como eu não comprei nada Eu vou demonstrar para vocês aqui Através do código que ele comprou Então eu vou varrer aqui Ó Ó Caixa de edição Código de rastreio Vou dar dois toques Vai abrir o teclado Bom, agora eu vou fazer o menu de contexto local do Talkback Que é aquele rastre de baixo para cima e puxa para a direita Agora eu vou aqui em editar opções e vou até colar Ó Colar Aí eu vou colar Lembrando que o código tem que ter Onze, né Dígitos Senão não vai funcionar Tem que ter Quatro letras e nove números Senão não vai funcionar O código tem que estar correto Pronto Já colei o código Esse é o código Eu vou fechar o teclado Ó Ó Esse é o código Que eu tenho aqui na minha área de transferência Que eu acabei de colar na caixa de edição do site Então eu vou varrer para a direita aqui agora Até ele falar Consultar objeto botão Ó Rastrear objeto botão Eu vou clicar aqui nessa opção Vai carregar mais uma página Agora pessoal, o que que acontece? Aqui o site ele mostra do final para o início Esse site aqui ele é diferente Ele não é igual ao site dos correios Ele mostra do final para o início Ou seja, ele mostra quando o objeto foi entregue na casa da pessoa Até o início da postagem Ou seja, ele mostra do final para o começo E não do começo para o final Ele mostra o contrário Mas dá para vocês entenderem Eu vou varrer aqui para a direita Ó Já carregou a página Ó Já carregou a página Vou varrer aqui ó Ó Ó Aí aqui Ele já deu a primeira informação Ele falou o código E logo em seguida ele falou o tipo da encomenda Que é a encomenda PAC Né? Ou PEC Que o eleitor às vezes fala meio errado Eu não sei a pronúncia correta Então Ele já falou aqui o tipo de encomenda E falou também o código que eu acabei de colar na caixa de edição lá E que a página foi carregada Agora varrendo mais para a direita Temos aqui ó 29 do 8 Né? Em 29 do 8 É... Às 4h55 da tarde Foi a última A última vez que Que as informações desse objeto Foi atualizada No site Então Cada lugar aqui Que eu vou varrer até ele mostrar para vocês Ele vai dizer o nome do local que o objeto foi encaminhado E a hora E a data Então ele mostra tudo Mostra a hora Mostra a data E o dia que foi encaminhado Então Aqui no site está dizendo que a última vez que É... Foi atualizada as informações desse Desse objeto Aqui Dessa encomenda Foi no dia 29 Às 4h55 da tarde Então varrendo mais para a direita ó Objeto entregue o destinatário Ó Objeto entregue o destinatário Como eu falei para vocês ali Na tela anterior Esse aplicativo Esse site Ele mostra As informações do final Ou para o início Então aqui ele está dizendo que já foi entregue Hoje No dia 29 Às 4h55 da tarde Que já foi entregue No caso O meu amigo comprou o produto E já chegou para ele Já foi entregue Então varrendo mais aqui para a direita ó Sem português Já Ó Aí fala o nome do local ó Às 5 horas e 7 minutos Às 5 horas e 7 minutos Foi o período que ele já recebeu essa encomenda Já tem 5 horas e 7 minutos Então varrendo mais ó Ó Ó Aí aqui já tem outro Outro local Por onde o O objeto passou Por onde a encomenda passou Então aqui ó Hoje mesmo No dia 29 Às 8h55 da manhã Se eu varrer de novo ó Objeto saiu para a entrega Objeto saiu para a entrega Então aqui já é o segundo caminho Que o objeto Que o objeto Aqui ó Percorreu Até chegar na casa da pessoa Então varrendo mais ó Ó Aí está dizendo aqui o nome do local Que já está lá em Fortaleza Viu aí tem aqui Às 13 horas e 5 horas e 7 minutos Varrendo mais ó Ó Aí tem aqui ó Agora já é outra data 27 27 do 8 Aí 18 e 5 Se eu varrer mais ó Objeto ainda não chegou na unidade Objeto ainda não chegou na unidade Então Isso aqui Como eu estou mostrando para vocês São os locais Que esse objeto passou Até chegar na casa da pessoa Que comprou Então aqui ele informa tudo Informa a hora Data Aonde que o objeto está Se já chegou Se não chegou Se já está saindo para a entrega Como vocês estão vendo aqui Né O leitor falar Então varrendo mais ó Por favor Aí tem aqui ó Por favor aguarde Então essa aqui é uma outra informação Dizendo que não chegou ainda Então varrendo mais Ó Aí tem aqui a O local Tem a data ó A 2 de 3 horas Aí agora Do dia 27 Já pulou para o dia 16 Porque teve alguns feriados Aí Esse objeto Na verdade ele foi postado Dia 13 Ele foi postado dia 13 Só que teve alguns feriados Final de semana não conta Então ele Do dia 16 Ele pulou para o dia 27 Ele começou a atualizar dia 27 Ficou um tempo parado Devido aos feriados aí Que tem lá em Fortaleza E também devido a algumas datas Que caiu final de semana Como sábado e domingo Então por isso que ele não atualizou Então por isso que ele não atualizou continuamente Então no dia 16 Eu vou varrendo aqui a tela Objeto encaminhado Objeto encaminhado Aí ele fala CTE Cajamar São Paulo para a Fortaleza Ó viu CTE Cajamar São Paulo para a Fortaleza Então aqui é o primeiro dia Que esse objeto começou a sair de São Paulo Que essa postagem foi no dia 13 E ela foi postada aqui Lá em São Paulo No caso Foi postada em São Paulo E aí Já está dizendo aqui Que foi encaminhada De São Paulo para a Fortaleza Estava sendo encaminhada Começou sendo encaminhada no dia 16 Aí só varrendo aqui Tem a hora Tem a hora aqui Viu Há 13 dias e 20 horas Então varrendo mais Agora vem aqui A outra data 14 do 8 Objeto encaminhado Objeto encaminhado Aí tem Viu Aí agora já está dizendo Que esse objeto foi encaminhado De um local de São Paulo Para outro local De São Paulo Então varrendo mais Aí tem aqui A quantidade de dias Que já tem Há 15 dias e 12 horas Agora E a próxima opção É a data da postagem Ó 13 do 8 Meio dia e 6 Esse dia 13 do 8 Foi o primeiro dia Que esse objeto foi postado No correio Então Como eu demonstrei Para vocês aí Eu fui do final Até o início Porque esse site aqui Ele vai do final Para o começo Então Aqui ele falou a data Que foi postado No dia 13 Meio dia e 6 Agora varrendo mais Objeto postado AGF São Paulo Viu AGF São Paulo Então No dia 13 Foi o primeiro dia Que foi postado Esse objeto Então varrendo mais Ele vai dizer aqui A quantidade de dias Que já tem 16 dias Então você vê Do dia 16 Só chegou na casa dele Hoje No dia 29 Porque teve alguns feriados E teve alguns dias também Que caiu o final de semana Como sábado e domingo Então esses dias aí Não foi atualizado Então é por isso que demorou E também ele não usou Sedex Que aí acaba Demorando mais também Bom Aí aqui já terminou Esse aqui é o primeiro dia Então vocês podem perceber Que o site Ele mostra Por todos os caminhos Que essa encomenda Percorreu Até chegar na casa da pessoa Então O site é muito bom Ele mostra em tempo real Você pode estar todo dia Colando o código Na caixa de edição E atualizando em tempo real Que o site vai mostrando Para vocês Onde que o objeto Se encontra Aí se vocês quiserem Consultar outro objeto É só varrer mais na tela Aqui ó Rastrear outro objeto Botão Vocês clicam aqui Ele vai voltar para a tela inicial Do site E aí vocês colocam O código de rastreio De novo Que vocês querem E pode estar rastreando Um outro objeto Então Era esse o manual Que eu queria estar Demonstrando para vocês Desse site Cooperadora.info Desculpa Isso ficou um pouco grande Porque eu tive que demonstrar Na prática aqui Como que O procedimento Do correio Funciona com esse site Por onde o objeto Passou Até chegar na casa Da pessoa Porque ele mostra tudo Por completo Para a pessoa não ter dúvida E é isso pessoal Espero que vocês gostem Desse manual E qualquer coisa Qualquer dúvida Que vocês tiverem aí Pode estar deixando Nos comentários Que eu faria o possível Para estar respondendo aí Caso tenha alguma sugestão De novos manuais também Agradecemos Então um forte abraço Para todos E até o próximo manual InfoDV apresentou Mais um tutorial